Nossa, pera aí, você tá achando que é? Ok, vira aí que eu vou lhe dar um beijo do caralho e você, bai. Deixa eu ver a cara linda, vem cá, encosta na parede. Eu não vou nem me mexer. Eu não vou nem me mexer. Encoste na parede, vou cuidar pra não ir pra trás, bai. Já tô avisando. Tá no sangro os beijos dela, bai. Que isso? Quero ver. Caralho. Isso aí eu nunca vi lhe dando, viu? Se apaixonar, assim, né, bebê? Não tem jeito, bai. Se dá o carro. Tu é doido, porra. Eu vou no banheiro. Já entendi, tu entendeu? Não dá. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Porque ela é uma bonita bonita